Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Sasha Langea Laços, eu sou a Brenda Muniz, aproveita, já se inscreve aí nesse botão vermelhinho aí, ó, sabe esse botão vermelhinho que tem aí no canal? Inscreva-se, já clica nele aí, é de graça, você não paga nada para assistir as aulas aqui, ativa também esse sininho que tá aí do lado, já clica no sininho também para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um passo a passo novo aqui, ajuda a amiga aqui a continuar trazendo conteúdos bem bacanas, bem relevantes e dicas para que vocês possam vender cada vez mais, tá bom? Gente, no passo a passo de hoje, eu trouxe essa teara que eu fiz aqui escolar, porque eu fiz bastante lacinho, fiz parzinho, fiz xuxinha, fiz quis, fiz tudo, mas não fiz teara, então eu resolvi trazer essa teara, simples de fazer, tá? Passo a passo eu vou fazer ele rapidinho, já deixei algumas coisas prontas, tá bom? Me segue também lá no Instagram, arroba Sasha Langea Laços, que lá tem muita coisa bacana para vocês também. Vou usar aqui uma teara de dentinho, já forrei para facilitar, forrei com pega mil e fita número dois, tá? Já deixei toda certinha aqui, vou passar aqui os materiais para vocês, ó, teara franzidinha escolar, tá? Para o laço, esse laço aqui de cima, eu estou usando quatro pedaços, esse laço, tá? Quatro pedaços com 30 centímetros da fita número nove, que tem 38 milímetros. Para esse laço cruzado, que eu fiz como base aqui, eu usei um gabarito de nove centímetros para fazer, tá? Fiz um laço cruzado simples no gabarito aí de nove centímetros. E é só isso, tá? De material. E aqui, ó, eu usei pompom de malha, porque eu tenho bastante, mas vocês podem usar outros tipos de pompom ou outros tipos de material que vocês queiram, vai aí da criatividade de vocês, beleza? O aplique, claro que esse aplique de acrílico, maravilhoso, é da casinha de madeira. Aproveita que teve reposição no site, tá, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem, vão ter outras reposições, tá? Mas é porque tinha esgotado quase todos os acrílicos escolares lá. Teve uma pequena reposição. Então, aí no comentário fixado do vídeo, vocês vão encontrar o link da loja Casinha de Madeira, o site para vocês comprarem. Lembrando que o site é pronta entrega e envia para todo o Brasil. Também o link para vocês adquirirem a cola que eu uso, a cola instantânea da M&M Bond, tá bom? E também o WhatsApp da M&P Fitas, que eu vou usar o pompom deles, tá? Pompom de malha. Esse aqui que eu vou usar é de 25 milímetros, o pacote sortido vem com 25 unidades, tá? Então, simbora. Já deixei bastante coisa pronta, inclusive o lado do laço. Minha fita estampada, arte-fitas, como vocês já sabem, né? Vamos lá? Ó, eu tô usando duplo, dois pedacinhos com 30. No caso aqui, eu quero que o lápis, ó, essa parte do lápis, a estampa, ela apareça, tá vendo? Então, vou deixar ela virada para cima, tá? Para cima aqui, o lápis para cima, que eu quero que ele apareça aqui. Repare que a estampa, eu deixei ela em segundo plano aqui, para poder dar destaque também ao aplique de acrílico, tá? Então, eu já fiz a metade do laço aqui, as duas partes são feitas da mesma forma. Dois pedaços com 30 aqui, eu já selei. Então, ó, vou trazer, pego minha ponta direita, trago para frente, descendo no diagonal. Mesma coisa, eu faço com a minha ponta esquerda, que não tem mistério, gente, ó. Aí, vocês vão ver que o lápis fica aqui, ó, tá vendo? E aqui, eu vou encostar essa pontinha aqui, e essa pontinha de dentro também, ó. A pontinha de dentro, eu coloco bem encostadinha aqui nessa voltinha. E aí, eu vou só arrumando, ó. Chego um pouquinho para cá, dou uma ajeitadinha aqui, uma arrumadinha ali, pronto. Vou prender aqui com o bico de pato para facilitar, e já vou mostrar para vocês como que fica. Aí, ó. Prendi aqui. Gente, vem tanta novidade aqui no canal, vocês não imaginam, vê? Muita coisa boa aí, novas parcerias, novas opções para vocês comprarem material. Ó, a pontinha aqui, tá vendo? Essa ponta, que é a pontinha de cima da fita, tem a pontinha de baixo, a pontinha de cima aqui. Ela é que eu encosto aqui, ó. Bem na curvinha aqui, tá? Para ficar assim. Mesma coisa aqui desse lado. Para facilitar, o alinhavo é aqui. Mas como aqui é uma parte cruzada e a gente não consegue enxergar bem, eu vou fazer o alinhavo desse lado. Fica muito mais fácil. Então, eu vou começar por baixo, ó. Eu começo aqui por baixo. Porque, como eu disse, como alinhava para começar por aqui, mas não dá para a gente enxergar em uma linha reta, então eu começo por aqui, tá? Vamos dar dez pontos, ó. Um. Aqui eu laço o franzidinho, mas lá tem aqui no canal. Tem vários vídeos aqui. Mas, para quem está iniciando, não custa nada eu trazer novamente. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. São pontinhos larguinhos, tá vendo? Aqui, ó. Dei até o meu sétimo ali, achei que nem foi, nem deixei ele tão larguinho. Vou ter que alargar os outros. São pontinhos grandes, tá? Mas não tem problema, aqui não vai dar tanta diferença, não. Nove. Dez. Dei aqui os dez pontos, eu vou segurar a linha aqui para o meu lado esquerdo, vou cortar aqui. Aqui, quando eu corto essa sobra, eu não corto ela exatamente aqui, renche essa fita, não. Vocês vão ver que eu deixo uma sobrinha aí de um, dois milímetros, que é para eu poder selar sem arrebentar a linha. Porque o calor do isqueiro, gente, também faz a linha arrebentar, tá bom? Então, ó, aí eu dou uma viradinha aqui, vou dar uma seladinha de leve. Pronto. Agora eu vou franzir. Desvagar. Fica grossinho, porque são muitos pontos, né? Dez pontinhos é bastante coisa. Vai ficar grossinho. Com esse calor, né? Calor pouquinho, que tá no Brasil inteiro, fica difícil às vezes a gente puxar. Então, aqui eu vou puxar com a alicaixa, para facilitar um pouco a minha vida, porque o negócio tá difícil. Para gravar tá difícil, gente. Tá complicado. Muito calor. Muita luz, pistola, isqueiro. É muita coisa quente, né? Dificulta a gente um pouquinho. Olha, tá vendo que fica só o lapisinho aqui aparecendo, para dar destaque também ao aplique, tá? Oh, caramba, fazendo besteira aqui. Vamos lá. Vou finalizar aqui. Gente, deixa aí o seu comentário. Curte esse vídeo, tá? Todo like que vocês dão, significa... Eu fico sabendo, através da quantidade de likes, quantas pessoas assistiram o vídeo, em média. Se vocês realmente gostaram. Colaborem, sabe? Não só com o meu canal, mas colaborem com o canal dos youtubers, porque a gente faz bastante sacrifício para poder trazer esses conteúdos para vocês. E é de graça, né, gente? Vocês não pagam nada aqui para assistir. Então, curtem, comentem, interajam com a gente, com os vídeos, tá? É muito importante para nós. Olha, aqui eu vou unir as duas partes. A cola quente. Como tá muito quente e a cola tá bem derrecida, vai demorar aqui um pouquinho para unir, né? Porque a cola tem que friar. E tá difícil friar alguma coisa, né, gente? Tá tudo muito calor. Ai, meu pai. Vamos lá. Aqui eu vou ter que fazer assim mesmo, porque... Senão o vídeo fica muito grande, só para esperar, né? A cola secar. Eu vou colar assim mesmo. Mas esperem, tá? Esperem secar. Aí, na casa de vocês, esperem secar totalmente. Ó, a base que eu fiz, né, o lacinho cruzado. Vou passar cola aqui também. E vou colocar o franzidinho em cima aqui do meu cruzado, tá? Meu intuito aqui não é que essa base apareça muito. Se você quiser que ela apareça mais, vocês podem fazer o lacinho cruzado na base de 10 centímetros, no gabarito de 10 centímetros, tá? O meu aqui é só para compor mesmo, para dar um volume, porque esse laço, ele é muito achatadinho. Então, eu gosto de dar um voluminho maior. Aqui, gente, é uma dica minha mesmo. Eu peguei um pedacinho de fita. Eu nem medi quantos centímetros tem. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, que tem 6 centímetros, mais ou menos, tá? Não precisa ser exatamente esse tamanho não, mas é uma média aí para vocês terem noção. Eu vou botar um pingo de cola quente aqui. Eu sempre faço isso quando eu coloco o laço em tiara. Tá? E vou prender aqui, ó, centralizando essa fita. Botando ela mais ou menos no meio aqui. Tá até grande esse pedaço, gente, que eu cortei. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Pode ser 5 centímetros, tá, gente? Seis foi muito. Meu Deus, peraí. Deixa eu selar aqui. Acertar. Ó. Tá? Tá feito aqui. Vou fazer o acabamento agora normal. Vou pegar a fita número 2. Fazer o acabamento normalzinho. Como se eu nem tivesse colocado essa fita aqui, tá? Ela vai ficar aqui. Esquece que ela tá aqui. Ó. Vou dar aqui duas voltinhas. Pro acabamento ficar bem arrumadinho. Uma volta. Mais uma. Duas. Ó. Aqui atrás, tá? Vou selar. E vou colocar minha cola aqui atrás. Aqui. Pronto. Vou acertar aqui. Prontinho. Aqui na minha seara, eu já fiz uma marcação. Cadê? Aqui. Com a lapiseira, tá? Eu marquei da ponta da seara, aqui pra cima, 13 centímetros, tá? É aqui que eu vou colar o meu laço. Então, eu venho com a cola quente. Eu vou passar aqui na marcação. Venho com o laço e vou colocar aqui encaixadinho, tá? Esperar aqui secar um pouquinho. Aqui fica grossinho, né? Ele fica alto. Ali deu um volume, porque eu coloquei o laço cruzado. Essa era realmente a minha intenção. Que ficasse um laço mais alto, mais volumoso, tá? E aqui nessa fichinha que sobrou, ó. Eu vou passar um pouco de cola na ponta. Um pouquinho de cola aqui. Vou ultrapassar a fita aqui pro outro lado. Ó. Segura aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com esse outro pedaço aqui. Passo aqui mais um pouquinho de cola. E vou passar pro outro lado. Ó. Vou aqui. Ui, que tá bem quente. Deixa eu passar aqui. Pronto. Prontinho. Tá? Aqui depois eu vou colocar a minha etiqueta da minha marca. Então, some. Se vocês tiverem a etiqueta da marca de vocês, depois vocês podem colar aqui. Ou um pedaço da própria fita. Ou um pedacinho de feltro. Qualquer coisa que segure melhor esse acabamento. Por que que eu faço o acabamento assim? Porque tem aquelas crianças que eu sempre falo, né? Tem umas crianças bem animadas. Que gostam de ficar puxando a tiara, puxando o laço, puxando a plique. Então, pra evitar que elas arrebentem, né? A gente faz um acabamento reforçado. Eu, pelo menos, gosto de fazer esses acabamentos reforçados em tiara. Pra evitar que as animadinhas consigam arrebentar, tá bom? Dessa forma, vocês mantêm a qualidade aí do trabalho de vocês. Mesmo a culpa não sendo nossa, laceiras, né? A mamãe sempre dá um fechinho de culpagem. Então, a gente evita reforçando o acabamento na tiara, tá bom? Eu vou pegar agora esses pompões de fita aqui. De fita, olha aí, louca. Os pompões de malha. Eu não tinha. E eu, sinceramente, nunca vi. Tá? Deve ter, com certeza tem. Mas eu nunca tive. Na verdade, a palavra é essa. Eu nunca tive. O pompão de malha é nesse tom azul de escola, né? Nem o azul royal, que ele é um pouco mais escuro que esse. Né? Ó, esse aqui é o azul royal. E esse aqui é um outro tom de azul. Então, eu resolvi usar um azul mais claro mesmo. Pra poder decorar a tiara. Acho que o que importa aqui é a tiara ser bonita, colorida, linda. E a mamãe tem vontade de comprar. Então, pra mim não importa muito a cor do pompom. Contanto que ele esteja em harmonia com as cores da tiara, tá? Então, eu vou usar pompom branco e pompom azul, do tom que eu achar. Né? Mesmo assim, eu acho que vai ficar lindo, ó. Vai dar um contraste aqui com o outro azul, vai ficar bem bonito. E vou colar. Então, aqui. Eu colo um logo abaixo aqui do laço. Já vou colar aqui pra vocês verem. Essas pontinhas, ó. Tá vendo que ficam esses fiozinhos puxados aqui? Eu tenho por hábito cortar, tá? Eu não gosto, não. Acho que fica feio. Parece que a gente puxou o fio da malha. Mas é bem normal os pompons de malha virem com esses fios mais soltinhos. Então, todas as vezes que eu vejo, antes de eu colar, gente, eu venho e dou uma acertadinha, ó. Eu tiro todos, tá? Eu acho que fica bonito, mais bonito no nosso trabalho. Fica um acabamento mais bonito, tá? A gente não precisa colocar de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, tá bem? Então, eu dou uma arrumadinha. Todos eles vêm com o fio puxadinho. Todos, tá? Sem exceção. Então, eu venho, ó. Que é o fio da costura, né? Eu venho e tiro esse excesso, tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Um azul aqui embaixo. Então, eu venho aqui na chiara. Deixa eu colar antes do aplique. Antes eu vou colar o aplique de acrílico, porque aí eu vou posicionar, ó. Igual eu fiz aqui um amarelinho, ó. Porque aqui o aplique, ele é grande, ele já vai pegar um pouco abaixo aqui, tá vendo? Da chiara. Então, eu colo o pompom depois embaixo, de modo que ele apareça também. Como eu falei, eu uso a MM Bonge. Pra colar os apliques. Esse acrílico maravilhoso é da casinha de madeira, vocês já sabem. Aqui, ó. Então, eu vou colar aqui no meu laço. Olha como fica lindo, dá outra vida pra essa chiara, gente. Olha que lindeza. Tá? Eles arrasam. Agora sim, eu venho aqui, vou colocar um pompom. Coloco um pouquinho de cola. Venho com um pompomzinho azul. Eu começo com o azul aqui, tá? Aí, eu vou posicionar ele aqui. Ó, com aqui. E aqui, gente, eu vou intercalar de pompom, né? O azul, o branco, o azul, o branco, o azul, o branco. Até eu chegar no dentinho aqui, tá vendo? Tá? Aqui, ó. O meu último foi pegando o dentinho. Aí, pegou, lógico, um pedacinho aqui. Mas, tem que cobrir essa parte toda do dentinho aqui. Então, eu vou, comecei com o azul mesmo. Então, vamos lá, ó. Venho aqui, coloco um pinguinho de cola. Mais um pompomzinho azul. Aí, eu vou intercalando. Cola quente, um pompomzinho branco, eu deixo bem próximo. Mais um azulzinho. Aqui. Branquinho. Ui. Cuidado com os fios de cola, pra não aparecer. Tire tudo. Gente, aí, eu acho que as crianças estão acordadas, tá? Tô gravando aqui no horário. Não sei nem como é que eu tô conseguindo gravar, porque eles ainda não vieram aqui. Acho que eles não se tocaram que eu tô gravando, não. Estou brincando. Deixa eles lá. E mais um branquinho aqui, pra finalizar, tá? E olha como é rápida de fazer essa chiara, tá bom? A chiara já está pronta, ó. Já finalizei. Esses fimos aqui, ó. Eu já tinha ele desde o ano passado, tá, gente? Não é novo, não. Esses apliques aqui. Em algum outro vídeo, me perguntaram. Eu já tinha ele desde o ano passado, mas a maioria das lojas de artesanato vende. Esses mini apliques aqui são aqueles fimos, o saquinho, né? E eu resolvi colar. Eu colo com cola de silicone, tá? Resolvi colar aqui nos pompões. Eu vou fazer isso em off, pro vídeo não ficar muito grande. Porque eu separei, ó, as letrinhas do A ao G, tá? Pra fazer o alfabeto certinho. Então, eu vou fazer em off, pra não ficar muito grande o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Deixem aí o comentário de vocês, por favor. O like, que é muito importante, né? Pro engajamento do nosso canal. Vamos interagir. Deixem o comentário de vocês. E, claro, cliquem aí no botãozinho vermelho, né? Que é de graça, pra você se inscrever. E também aí no sininho, pra você receber um aviso todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Se gostaram e fizerem a tiara, pode me marcar lá nos stories do Instagram, que eu reposto. É um prazer poder divulgar também um pouco do trabalho de vocês. É uma forma que eu tenho de ajudar as seguidoras aqui do canal, tá bom? Meninas e meninos, meus amores, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.